Cruel, tirano e autor de diversos crimes contra a humanidade, o governo ditatorial estabelecido por Saddam Hussein no Iraque também perseguiu minorias étnicas, religiosas e opositores. Além do culto a sua imagem, o déspota também promoveu o uso de terror como máquina de controle público. Dados apontam que seu regime de perseguição e tortura causou a morte de pelo menos 250 mil iraquianos. Por esse motivo, Saddam foi descrito como um dos últimos grandes ditadores do século XX, mas não menos importante em termos de egoísmo, crueldade ou vontade mórbida de poder. À frente do Iraque, por 25 anos, Saddam Hussein liderou o país na guerra contra o Irã, nacionalizou os recursos naturais e comandou o genocídio curto. Seu governo foi derrubado após uma invasão ilegal americana em 2003, que descumprindo decisões da Organização das Nações Unidas, a ONU, tomou o Bagdá alegando que o país estava trabalhando na produção de armas nucleares. Condenado por crimes contra a humanidade, o tirano iraquiano foi enforcado há exatos 17 anos. Entretanto, jamais demonstrou arrependimento. Ele se manteve forte até o fim. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O que é isso? Saddam Hussein foi um ditador iraquiano que comandou o seu país por 24 anos de maneira extremamente autoritária. Envolveu o Iraque em duas guerras, a guerra do Irã-Iraque e a guerra do Golfo. E ficou marcado por crimes contra a humanidade, por meio do uso de armas químicas contra a minoria curda. Foi preso em 2003 por tropas norte-americanas e executado em 2006. Saddam Hussein al-Badah Majid al-Tikrit nasceu no dia 28 de abril de 1937 em um varejo chamado Al-Aujar, próximo de Tikrit, cidade que fica no norte do Iraque. O pai de Saddam chamava-se Hussein Abid Al-Majid e acredita-se que ele tenha falecido meses antes do nascimento do seu filho. Mas outros biógrafos apontam que ele pode ter fugido e abandonado a família. A mãe se chamava Subar Talfa Masayu e fala-se que ela foi capaz de cuidar de Saddam por conta da morte de seu primeiro filho, o irmão mais velho de Saddam Hussein. A morte de seu filho mais velho e a possível morte de seu marido, ambos de câncer, foram golpes duros para Subar. Por essa razão, Saddam Hussein foi criado por seu tio, Cairo Lato Fah, uma figura que assumiu a posição de pai para ele. Aos 10 anos, Saddam Hussein retornou para a casa de sua mãe quando ela se casou com Ibrahim Al-Assan, um homem violento que maltratava o jovem Saddam. Assim, o garoto decidiu retornar para a casa de seu tio. O tio de Saddam era um homem envolvido com a política iraquiana e era um forte defensor do fim do domínio britânico sobre o Iraque. Foi por meio de seu tio que Saddam Hussein teve acesso à educação. Ele concluiu o ensino básico aos 18 anos e tentou se aplicar para um colégio militar, mas fracassou. Com isso, matriculou-se em uma faculdade de direito em Bagdad. Saddam Hussein deixou o curso de direito e decidiu envolver-se na política. Isso ocorreu por uma influência direta de seu tio. Em 1957, ele ingressou no partido BAH, partido que seu tio apoiava. Esse era um partido nacionalista e que se baseava no pan-arabismo, portanto, defendia a independência das nações árabes do domínio europeu. Em 1958, um golpe militar colocou fim à monarquia que apoiava os britânicos e foi estabelecida uma república no Iraque. O novo governo contava com muitos membros do partido BAH, mas desentendimentos do primeiro-ministro, Abdel Karim Kassim, levaram os membros do BAH a planejar a sua morte. Saddam Hussein foi o escolhido para planejar o assassinato de Kassim, mas o plano fracassou e Kassim sobreviveu. Com isso, Saddam e os outros membros do partido decidiram fugir para a Síria, o país onde o BAH tinha surgido. Ele permaneceu na Síria por três meses e então refugiou-se no Egito, local onde permaneceu por três anos. Em 1963, Saddam Hussein retornou ao Iraque porque o BAH realizou um golpe e derrubou o primeiro-ministro Kassim. Mas o novo golpe militar tirou o BAH do poder ainda em 1963. Com esse golpe, Saddam Hussein foi preso e passou dois anos na cadeia. Em 1966, o presidente do Iraque era Abdul Rahman Arif, irmão de Abdul Salman Arif, umido no golpe militar de 1963. Ainda nesse ano, Saddam Hussein fugiu da prisão e entre 1966 e 1968, tornou-se uma figura de grande relevância no interior do partido BAH. Em 1968, o BAH realizou um novo golpe e por meio dele, Abdul Rahman Arif foi deposto. Esse golpe foi liderado por Hamed Hassan Bakar, que se tornou presidente do Iraque em 17 de julho de 1968. Saddam teve envolvimento nesse golpe, embora se desconheça o grau do seu envolvimento. Por ser um político influente no BAH, Saddam foi nomeado vice-presidente do Iraque. Saddam Hussein seguiu como o segundo homem mais importante do Iraque por 10 anos e, nesse período, cumpriu importantes papéis para consolidar a posição do BAH no país. Saddam fortaleceu o sistema de segurança do governo para evitar que novos golpes acontecessem e estabeleceu uma série de ações para unificar o BAH e garantir o apoio da população. Em 1976, Saddam Hussein tornou-se general do exército iraquiano e, enquanto a sua reputação subia, o renome do presidente Al-Bakar caía. Em julho de 1979, Saddam Hussein fechou o ser que forçou Al-Bakar a renunciar à presidência. Com isso, Saddam transformou-se no presidente do Iraque. Depois de assumir o poder, Saddam governou o Iraque de maneira extremamente autoritária e a primeira demonstração da vocação centralizadora dele foi no próprio BAH. Em 1979, ele realizou um expulgo do partido, ordenando a prisão de quase 70 membros por ser em 2 reais. Desses, 22 foram executados por ordem do ditador. Saddam Hussein estabeleceu uma polícia secreta que monitorava a população e reprimia qualquer iniciativa de oposição que fosse esboçada. Havia da perseguição aos seus opositores, ele iniciou o problema de culto à sua própria imagem e ordenou a construção de uma série de monumentos em sua homenagem. Ele ainda procurou explorar o patrimônio histórico e cultural do Iraque, legado dos tempos da Mesopotâmia, como forma de se colocar como um grande líder. No entanto, Saddam Hussein ficou marcado pela crueldade com que tratava sua própria população. Em 1988, por exemplo, ele ordenou um ataque com armas químicas contra Harabaja, cidade perto da fronteira do Irã e do Iraque. O ataque aconteceu porque milícias curdas ajudaram tropas iranianas a invadir a cidade durante a guerra em Iraque. Os curdos eram uma minoria étnica perseguida no Iraque. E o apoio deles ao Irã fez com que Saddam Hussein autorizasse que aviões do exército iraquiano bombardeasse a cidade com armas químicas. O resultado foram 5 mil pessoas mortas. A guerra em Irã e Iraque foi apenas um dos conflitos que Saddam Hussein iniciou. Essa guerra se estendeu de 1980 a 1988 e foi motivada pela Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 1979. Saddam Hussein temia que os chiítas do poder do Irã pudessem se expandir pelo Oriente Médio e decidiu atacar o país vizinho. Após longos oito anos de guerra, Irã e Iraque se viram em impasse, pois não havia um lado vencedor. O número de mortos já ultrapassava um milhão e a economia dos dois países estava em ruínas por causa do conflito. Durante essa guerra, Saddam Hussein também usou o exército iraquiano para perseguir minoria étnica, como os curdos. Esse conflito se encerrou em 1988 com o armistício entre as duas nações. Dois anos depois do fim da guerra em Irã e Iraque, Saddam Hussein arrastou o Iraque para um novo conflito. O ditador iraquiano tinha enormes débitos com o Kuwait, que empréstimos obtidos durante a guerra em Irã e Iraque. Além disso, ele estava insatisfeito porque os kuwaitianos estavam explorando petróleo em região fronteriza e porque vendiam o seu petróleo muito barato. A tensão entre os dois países fez com que Saddam Hussein ordenasse a invasão do Kuwait em 2 de agosto de 1990, dando início à Guerra do Golfo. Com a invasão, o Iraque passava a controlar grande parte das reservas de petróleo do mundo e se colocava como uma forte ameaça à Arábia Saudita, o maior aliado dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos decidiram intervir na situação e realizar ataques contra o Iraque por 42 dias. A resistência do Iraque em abandonar o Kuwait fez os Estados Unidos iniciarem uma campanha militar por terra que eliminou as tropas iraquianas do Kuwait em menos de 100 horas. A insatisfação da população iraquiana com anos de guerras irresponsáveis e com o autoritarismo de Saddam Hussein levou a uma série de rebeliões populares em 1991, mas o ditador iraquiano usou da força para contê-las. Após a Guerra do Golfo, as relações entre Estados Unidos e Iraque nunca mais foram as mesmas. Depois do 11 de setembro, o governo norte-americano passou a defender a derrubada de ditaduras tradicionais do Oriente Médio com o intuito de transformar a política desses países. Além disso, existem muitos que defendem que havia um forte interesse norte-americano em tomar os poços de petróleo iraquianos. Motivos à parte, a grande questão é que os norte-americanos usaram como justificativa para invadir no Iraque a tentativa de Saddam Hussein de obter armas de destruição em massa. As tentativas do ditador iraquiano de conseguir essas armas tinham fracassadas desde o começo da década de 1990, portanto, a justificativa dada pelos norte-americanos era falsa. No começo de 2003, cerca de 150 mil soldados norte-americanos foram mobilizados para invadir o Iraque. A batalha pelo controle de Bagdad durou cerca de 10 dias e as tropas norte-americanas tiveram um grande sucesso na invasão iraquiana. Saddam Hussein abandonou o poder do Iraque e fugiu da capital de Bagdad. Em 13 de dezembro de 2003, Hussein foi encontrado pelas tropas norte-americanas. O antigo ditador iraquiano estava escondido em um buraco no chão, com roupas maltrapilhas e barba enorme. Ele foi levado a julgamento, condenado por cometer crimes contra a humanidade e foi sentenciado à morte. Ele foi enforcado no dia 30 de dezembro de 2006 e seu corpo foi enterrado em local desconhecido. Com sua execução, Saddam Hussein deixou duas esposas. Acredita-se que o ditador tenha contraído ainda outros matrimônios. Mesmo depois de morto, Saddam Hussein segue atormentando a humanidade com seus segredos. Não se sabe se o cadáver do tirano continua em Aya, por exemplo. A última vez que se ouviu falar sobre o assunto foi em seu sepultamento. Após a destruição do Marzuléu, tudo o que envolve o paradeiro do corpo de Saddam é um mistério. Algumas teorias da conspiração foram criadas sob o destino de seus restos mortais. O Rash, Comitê de Mobilização Popular, uma organização iraquiana patrocinada pelo Estado, composta por cerca de 40 milícias, acredita que o corpo continua no mesmo lugar. Outra teoria surgiu depois que um combatente de guerra afirmou que a filha de Saddam Hussein, Hala, voou de jato particular até Aya e levou o corpo do pai para a Jordânia, onde ela está exilada. A incógnita que paira sobre o assunto gera curiosidade entre os estudiosos. Na verdade, interessa pouco em Magdá, onde as duas décadas de ditadura pesada deixaram marcas do povo. Para alguns moradores a resposta é muito mais simples do que parece. Eles dizem, Saddam Hussein não está morto, quem foi enforcado em seu lugar foi o sódio. Mas, e você? O que acha? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.